De ré, de frente, de ré, pi, 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 os pneus estão estragados, lombada, lombada e limpa, a sua garagem, inseto no para-brisa, inseto no para-brisa, valeu Cruz, já tô legal, de ré, pra frente, senhor McQueen, pra onde tá indo, no futuro, beleza, vamos nessa, lá vamos nós, é dia de corrida, meu bem, Senhor McQueen, Cruz, valeu pelo treinamento pra terceira idade, por mais louco que tenha sido, mas eu já me aqueci o bastante, preciso que você ligue essa coisa agora, senhor McQueen, será que tem como esperar até tá pronto, não existem atalhos, ah tá, vamos ver só se não, legal, meu astro da corrida tá no simulador, é, eu tô aqui sim, ah, eu espero que você se saia bem, deixa comigo, senhor Sterling, dono da empresa, tá legal, divirta-se, É desse jeito que eu gosto Oh, eu não sabia que tinha isso Prepare-se para correr Ela tá falando, é comigo? Bandeira verde na pista Eu não tô vendo bandeira, o que que eu faço? Vai Vou Vai Ai, é sensível Ai, ai, ai Você bateu numa mureta Ela tá sendo difícil desse jeito, ah Você bateu numa mureta Tá lutando com simulador, é só correr como sempre correu Você bateu numa mureta Não tem tanta mureta assim numa pista normal Foi ultrapassado por Jackson Storm Peraí, o Storm tá aqui? Pra motivação O Storm corre a 331 Aumenta aí, senhor McQueen Tô tentando Você bateu numa mureta Senhor McQueen, desce daí, tem que treinar, te juzar Eu tô bem, Cruz, eu consigo, relaxa Você pôs numa mureta Desculpa Você bateu em dois veículos Você destruiu uma fonte de água Você bateu numa ambulância Está pegando fogo Perigo, perigo Está indo no sentido portário Cuidado, cuidado Desliga, desliga Tira essas coisas de mim Você bateu Você bateu Você tá legal? Você bateu Eu tô ligado 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 Eu tô ligado